Novelas e Cia. Inscreva-se! Constância e Diana confortam Amália. Agnes conta a Levi que sonhou com a filha de Brice e presume que ela está viva. Catarina usa a gravidez para chantagear Afonso. Augusto teme ser reconhecido por Otávio ao ver o rei de Lastrilha na plateia durante a atuação. Otávio e Rodolfo selam sua aliança. Diana enfrenta Catarina. Catarina sofre um acidente e teme perder seu bebê. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário, pois utilizaremos nos próximos resumos da novela. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!